Não tinha nem nenhuma condição de saber essa história. Agora vamos ver a melodia, que eu também não sei o que ele vai tocar. E aqui a gente faz um desafio. Ele não sabe o que eu canto e eu não sei o que ele toca. Vamos só definir alguns. Eu quero ser do meu jeito. Eu sou assim, eu vou ficar assim. Como, porque, qual, quero fazer do meu jeito. Ajeito, ajeito o meu jeito de ser, do meu fazer. Tudo sai bem feito do meu jeito. A hora é agora, não faça, bota fora. Porque eu quero ser do meu jeito. Só assim fica bem feito, não tem defeito, não. Não tem defeito, não. E não será desfeito. Porque é do meu jeito. Eu sou assim, eu sou assim como, porque, qual, não adianta olhar desse jeito. Pra mim não vou mudar, tá bom pra mim. Eu sou assim, eu sou assim como, porque, qual, não adianta olhar desse jeito. Como, porque, qual, não adianta olhar desse jeito. Como, porque, qual, não adianta olhar desse jeito. Eu quero ser do meu jeito. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser do meu jeito. Eu sou assim, eu sou assim como, porque, qual, não adianta olhar desse jeito. Eu sou assim, eu vou ficar assim como, porque, qual, não adianta olhar desse jeito. Eu sou assim, eu sou assim como, porque, qual, não adianta olhar desse jeito. Eu sou assim, eu sou assim como, porque, qual, não adianta olhar desse jeito. Que eu quero ser do meu jeito. Só assim, eu sou assim como, porque, qual, não adianta olhar desse jeito. E não será desfeito. E não será desfeito, porque, é do meu jeito. Ai, eu me aceito Eu sou assim, eu sou assim como tu Porque qual? Não adianta olhar desse jeito pra mim Não vou mudar da pôr pra mim Que aceito ser de fato do meu jeito Assumo todo ato Porque é do meu jeito É o que relato Essa história que trato Não preciso te mato Para aceito do meu jeito Eu sou assim como tu Porque qual? Não tem nada de fatal Não tem nada de fatal Eu só quero, eu só quero Ser do meu jeito natural Viu? É assim que a gente grava Natural, você vê? É assim, natural É muito fácil Porque é natural E do meu jeito E do jeito do Aurélio Porque ele toca uma maravilha Então, mas e a surpresa agora? Ó, a gente cantou E agora a gente vai cantar I am so I am so Eu sou assim Que pensa A gente dá uma, né Os acadêmicos aí tem nível A gente vai cantar em inglês Pra eles, né Eu quero só ver E eu quero que depois Eles cantem também, sabe Quero só ver I am so I am so I'm so I am so I am so I am so O que é que eu sou? 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 O que é que eu sou?